Galera, eu e o Peck dessa vez vamos roubar um diamante né moço Exatamente galera, depois de 46 anos de treinamento, nós iremos roubar um diamante novamente Já roubamos um avião e já saímos da prisão Já saímos da prisão, um diamante vai ser fácil né galera Vamos roubar esse diamante aqui Mas vai ser menos uma chupeta, menos uma chupeta É só uma chupeta, só uma chupeta Até pra achar o som aqui de jogo Já tem um cara falando aqui ó Nossa, esse diamante é tão bonito Esse é o encomendador da novela Império Olha o diamante dele Olha, o cara virou o olho dele, virou um dinheiro hein Sempre quis roubar um diamante Meu Deus Nossa, esse diamante fica no museu É, fica num lugar muito estranho né, que eu não sei que lugar é esse Ó, eu posso meio que invadir, bust in Que é invadir e entrar escondido Moço, o que você acha que vai fazer? Loucão, você tá doido, vem doido, vem doido Mas é louco mesmo, meu Deus Que que é esse louco dele mais? Não sei, não sei que é esse louco dele hein Que que é uma trajadora? Nossa, é uma moto Ah não, o Ron Liman, que que é isso? É um patinete Vai doido mesmo, vai doido Ó, eu posso chutar Nossa, tinha que apertar Tinha que apertar outra hora Então vamos apertar agora Vai Chutar Aperteu outra terra Nossa Aperteu outra terra Aperteu outra terra É que eu consegui ainda Nós guardamos, o que eu faço? Rouba ele Você vai gerar tu pegar o diamante Você vai gerar tu pegar o diamante Galera Vamos jogar pra polícia Ó, um cara entrou de moto aqui Meu Deus, vem começar uma música Eu tenho essa aqui Ah, lança, escudo Escudo Morri Hum, rapaz Por que o escudo não te protegeu? Não sei Pegar Vai Pegar a massa agora Tô vivo Tô vivo Não, mas agora eu tô preso, hein Que droga Tem que pegar a lança, galera Que lança Como se a lança fosse uma próxima Hum, meio que nem nenhum dos Peraí, vamos tentar mais uma vez Se eu não apertar nenhum Coloca aqui, você até pega aqui Pelo jeito, tá morto Não, não, vamos de novo, não Vai, jump Não Não, Mike, eu fiquei triste, hein Toma de novo, toma de novo Então, vamos voltar aqui Eu sei que você consegue Ah, não, Mike, galera Vocês tão vendo, né Mike, eu já oubei 15 bancos Deixa eu ver Então, vamos ver, então, Mike Vamos dar uma dica aí O que eu tenho que fazer? Espere, espere Você vai ver Espere você vai ver Ó, calma Shhh Tá sentindo Eu sentindo o vibe Ouve minha voz Mike, que escudo E aí, Mike O que que sua voz tem a dizer pra isso? Vou escolher escudo de novo Você vai ver se você clicou no escudo? Mas não sei Ó, a gente Ó, a gente ia clicar no escudo aqui agora, não? Foi um engano? Não acredito nisso, não Não acredito nisso, não Roubou o diamante E minha filha travou Chegou até a travar Ih, pega que foi preso, hein Meu Deus, imagina você vai brincando trava no meio do assalto É, travou, né? Já volta Caralho, vai brincando o pé que destravou Agora vamos dar aqui de novo Vamos ganhar, vamos ganhar Peguei esse cabo aqui, ó O que que você vai fazer? Você vai puxar o cabo? É, o diamante O diamante não estraga O diamante vai estragar com o diamante, sabe? Olha o Zeus ali Ih, vocês estão conversando Esse cara não pode conversar não Eu clico no Zeus Vou clicar no Zeus Ninguém viu um tiroteio Um cara entrando com um patinete motorizado Eu não clico aqui no Zeus ali É, né? Why? Já? Nossa, meus dois correntes Eu dou um GTA agora, hein? Uma pedra Ah, isso aqui não deu nem tempo de escolher, ué Será que vocês têm que escolher alguma coisa, galera? O Mike não escolhe Tem que pensar, né, galera? Vocês que eu escolho as coisas Pedra O diamante falou O diamante esqueceu, né? Eu sou um burro, hein? Agora é a pedra, hein? Sandroenberg, hein? Pedra Pedra Onde esse cara tirou essa pedra? Como que pegou essa pedra Se espalhar lá, esse braço? Eu sou alucinado, hein? Você tá louco Eu tô vendo que eu sou por hora Bota minha mão no... Deixa eu o sniper agora É isso aí, você vai estalar ou não? Bolha, bolha, bolha Onde é essa, mano? Onde é que tem a bolha? Onde eu tiro essa bolha? Não sei Ah, e se eu rumo essa mano Esse asfalto aí, eu quebro Meu, meus dedos viram um pó Pra poder ter quebrado É o dia, né? É o dia, né? Vamos admitir, né? Posso pegar o diamante Ou subornar o guarda? Vou colocar... Vou dirigir Vou dirigir Vamos colocar o diamante agora Eu tô imaginando Coloca suas mãos onde eu consiga ver Colocar no diamante Nossa Eu morri Boitou na água Caraca, esse aqui é uma história de vida, né? Esse aqui é um filme, hein? Você quer um jeito agressivo Eita, moço, vamos ver do jeito agora Do jeito na surdinha, né? Escondido, né? Bora, vamo lá Sneak in, sneak in Sneak in Vamo ver aqui que vai subir Ó Meu Deus, tem um monte de coisa aqui Raio de encolhimento Vamos colocar o raio de encolhimento A picareta, Minecraft, né? A picareta, né, galera? Pareceu um Creeper Essa foi boa, hein? Essa não esperava Não tem nenhuma relação com Minecraft Mas realmente, ué A impressão, meio aquele cara do quadro morreu É o Hitler aqui lá, ué Tem uma bazuca metralhadora Pega essa misturilhada aqui Ação É ação mais Mais Moço Vou pra frente, vai pro lado Vai pro lado Porque a frente vai dar de cara com o cara PPC tá olhando, tá vendo? Ó, foi pro lado Nossa, o cara tá somando PC no colégio Nossa, esse cara é um segurança lixo, né? Ó o quadro Achei, galera O diamante, finalmente Diamante, é o diamante Ih, rapaz Não tem mais a porta, hein? Ó o quadro Luigi, né? O Metroid Eita, galera Pokébola É cogumelos, né? Pokébola, pokébola Meu Deus, virou mano Nossa, o cara é bem gigante Que da hora Que da hora Que boa aí Que ovo aí Vai chocar, hein? Nossa, chocou um titere atrasado Caraca, eu gosto de fazer isso que aconteceu Meu amigo é esse, né? Nossa, você alerga o diamante, né? Chegou o diamante Nossa, o que é isso? Tá com uma pedra Nossa, o que que é isso? Cara, tá um canhão Nossa, tampou toda saída Só tem um dinossauro, Ivo Algum lugar No meio do oeste No centro da comunicação do caos Meu Deus, hein? Meu Deus, tá dando caos aqui Nossa, tem esse cara aí Tá tendo caos Menos o óculos e ele é a maior cabeça Verdade Que que é isso que ele tá tomando? Tá fumando Ei, tomara que morra, né? Isso aqui, ele tá conversando sobre o caos Tá tendo o museu Né? Esse cara vai parar o caos? O que que vai fazer? Vai parar o caos Então para o caos, então Ih, mano, isso aqui, ó Tem um misto nuclear Tem um satélite Gente, mano Misto nuclear Para o caos com o misto nuclear É o melhor cheiro Ui, ele foi forte, hein? Nossa, o que é isso? Tá de canuque Caraca, o negócio do caos Ah, é o negócio tipo Do, 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 do cod É Pelo menos tinha um monte de Tá viva ainda, eu acho Como? Porcentagem? Divide por zero Porcentagem Zero por cento Uhum O que que isso deve fazer? Calma, calculadora Um Três, três Sete Um, três, três, sete Leet, né? Zero igual O que? O que? Moço O zero é igual O que? Daí, bem que bugou muito, ligado? Como assim? Tipo assim, não existe, né? Zero é igual Alguma coisa Ah, entendi Caraca, tá docento da hora O Sneaking Sim, o Sneaking Esse aqui Sneaking, o Sneaking é bom, hein? Vou colocar esse satélite aqui agora O que que o satélite faz? I'm falling in my laser Rapaz Nossa, o que que é isso? Um Kamehameha? Morreu, né? Moço, qual a sete eu devo escolher? Eu acho que deve escolher essa engrenagem O que sobrou Sobrou Né, vamos escolher a engrenagem, então Eu tenho uma dúvida Será que terem como invadir Sem ser o jeito do Creeper? Meu Deus, o que que é isso? Meu Deus, o que é isso? O que que é isso? Caraca, galera Esse é o que eu Ai, não sei Uma vida O cara morreu Nossa A saída Vai ter que correr pra lá Senão ele vai morrer Corre, corre, corre Corre, homem Nossa, agora é uma música muito épica, mano O cara corre de fundo, assim Como que ele cai em nada, né? Por que o cara tá destruindo tudo Sendo que o cara tava roubando, tá ali? Não sei, acho que foi embora Pra resgatar a vida dele O cara tá correndo a 3 pontos por hora, né? Você tá comendo a jogar? Não sei Pra parecer épico Ah, entendi Perdeu? O que? Meu Deus, você conseguiu o diamante Você, you want the épico, aí O jeito épico Mas não sei Eu vou embora depois dela Não sei, galera É isso, então Até mais, galera Até mais, galera Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou, achei a minha favorita Lembrando que a gente fez dois outros vídeos Desse mesmo estilo de jogo Que um é a gente teria que infiltrar Em um balão Em um Em uma aeronave E outro fugir da prisão, né? Exatamente Então é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo E até mais Tchau Até mais, tchau 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 Tchau